Cinco anos atrás, começamos a falar sobre criatividade, publicidade, inovação e detenimento. Questionamos os anúncios que merecem ser esquecidos e lembramos os anúncios que marcavam a história. Visitamos lugares que nenhum policista já peça. Ganhamos prêmios e crescemos com a nossa grande audiência digital. É por isso que hoje somos a janela da publicidade no Brasil e na América Latina. Clique em publicidade. Desde 2010, a nossa janela publicitária da América Latina.